Pois é, Viviane, finalmente chegou o grande dia. Hoje nós vamos realizar a entrega da campanha do agasalho realizada pelo Leo Xundoko, juntamente com o programa Algo Mais. Podemos observar aqui centenas de roupas de agasalhos que com certeza vão aquecer os velhinhos aqui da Spam. Vamos fazer então essa entrega passo a passo. Chegamos então aqui na Sociedade Porto Alegrense de auxílio aos necessitados, onde vamos entregar a campanha do agasalho e Leo Xundoko Algo Mais. Na, 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 na. Então hoje é o dia final aqui da entrega. Maria do Carmo, que é assistente social, e a importância deste ato de solidariedade. Boa tarde, em primeiro lugar. Bom, é de extrema importância esse ato de solidariedade ao próximo. Aqui nós temos aqui em torno de 130 idosos, não é? Carentes, a grande maioria, porque 80% não tem vínculo familiar. E nós dependemos de doações, né? De todo tipo de doações. Então, doações de agasalho é muito importante, porque vem, assim, a suprir as necessidades do idoso. Então, nós ficamos muito felizes com essa doação, né? E com certeza serão muito bem utilizadas. Zuna, e essa doação, assim, vai aquecer o inverno? Vai, vai aquecer bastante, ainda mais agosto. É, agosto com aquele friozinho, né? Ai, eu vou andar até todo trabalho. Como você quer dizer nesse inverno, então? Maravilhona, mas eu já vi uma coisa preta ali, que eu não tenho nada. A não ser esse casaco. Tem uma coisa preta ali, eu quero aquela coisa preta que tá ali. Muito bonito deve ser, tá, eu vendo? O que demais existe? Quero que você me aqueça nesse inverno. Obrigada! E toda doação é bem-vinda. Porque ainda que não tenha uma aplicação direta com os idosos, isso pode ser transformado em dinheiro de alguma forma. Nós fazemos feirões a cada dois meses, em que aquilo que é excedente, aquilo que não é aplicável para a nossa atividade fim, pode ser procurado por pessoas da comunidade. E é transformado, então, aquela doação que foi dada em dinheiro, que vai ser aplicado em fralda descartável, que dificilmente ganhamos e que usamos quase 10 mil fraldas por mês, nessa época de inverno. É também transformado em valores para comprar medicamentos, alguns muito caros, que precisam ser usados pelos nossos velhos internos. E assim, toda doação, todo esse trabalho é sempre muito bem-vindo, nós precisamos disso e pretendemos continuar contando com o apoio do programa e apoio de todas as pessoas que possam nos ajudar. E é com esta mensagem de carinho e solidariedade que o programa Algo Mais encerra esta matéria aqui na SPAM. Faça sua doação e que estes agasalhos aqueçam a nossa terceira idade.